Bom dia, bom dia a todos meus queridos, queridos irmãos e amigos e família deste canal. Hoje é dia 8 de 4 de 2024, exatamente agora são 5 horas e 50 minutos. Passando aqui por Itatim, no sentido Castro Alves. Quero deixar o meu abraço especial e para todos aqui de Itatim que me seguem e acompanham. Que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Mas esse iniciar de dia com o nascer do sol daqui a pouco. Hoje deu uma chuvinha, começou a chover aqui essa madrugada. Mas me parece que lá para cima está chovendo muito. Feira de Santana, enfim, na 101 diz que está chovendo muito. Eu quero deixar o meu abraço especial para todos aqui de Itaubim. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. De Itaubim não, Itatim, perdão gente. Perdão, de Itatim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça e a paz do seu Jesus estejam com cada um. Em nome de Jesus, amém? Um abraço especial aí para o meu amigo Natanael. O Natanael sempre fica aqui, mas hoje ele está lá em Lauro de Freitas, não é Natanael? Ontem eu entrei em contato com ele. Ele está lá em Lauro de Freitas. Ele mora lá, né? E fica aqui com a tia dele. Quero deixar um abraço para ele, Natanael, sua esposa. Para a dona... Para a tia dele também, né? E para a prima dele, a Jacinete. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tá bom, meus irmãos? Um abraço especial para todos vocês. Estamos juntos aí. Então, aqui, gente, nós estamos passando dentro de Itatim, né? E foram passar Santa Terezinha. E me parece que é Santa Terezinha a próxima. Depois Castro Alves, né? Então, vamos fazer esse registro para vocês. Tá bom? Senhor Deus, salve-nos, Pai. Nessa manhã maravilhosa que Ele nos concedeu, Pai. Mais uma semana. Mais um mês. Mais um ano. E mais um dia que nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Por nos proporcionar esse dia maravilhoso que nós estamos aqui. e nós estamos aqui usufruindo dEle. Que a Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito esteja sobre nós. No poder que há no nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, que está me assistindo. Abençoa cada um que está me ouvindo. Ouvindo a minha voz nessa manhã. Cada um que está ouvindo essa oração, Pai. Que possa sentir o toque do Espírito Santo. Inclusive, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor. Aqueles que estão enfermos. Aqueles que pedirem para me orar por eles. Aqueles que prometi orar. Aqueles que estão enfermos. Alguns fazendo cirurgia. Outros fizeram. Outros vão fazer ainda. Outros estão internados. Oh, Espírito Santo de Deus. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Faça diferença na vida. Da cada um deles. Que a Tua presença esteja no coração deles. Para que eles possam sentir o poder e a glória do Senhor. Tocar no mais profundo da alma deles. E que o Seu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Entrego nas Tuas mãos, Senhor. Que a graça do Senhor esteja na minha vida. Protegendo e livrando de todo o mal. Abençoa os meus amigos, meus inimigos. Que os meus inimigos ouçam a minha voz. E que a minha voz seja a luz na vida deles, Pai. Através do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito esteja comigo, Senhor. Me ensinando a Tua Palavra. Colocando a Tua Palavra dentro do meu coração. Dentro da minha mente. Dentro da minha alma. Para que eu possa evangelizar. Com todo o poder. Com toda a honra. Com toda a glória que existe no Teu nome. Porque assim, Pai. Estarei cumprindo o ídio do Senhor. O ídio por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. E fazer discípulos. Batizando em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim eu entrego nas Tuas mãos. Essa manhã maravilhosa. E que o Senhor fique conosco. Abra as comportas do céu, Pai. Derrama a Tua bênção. Para que o meu dia seja abençoado. Na Tua presença. Em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados. Limpe a minha alma. Para que eu possa andar na Tua luz. Andar na Tua graça. E que esse dia seja um dia maravilhoso. Abençoando os chapas. Como trabalhar comigo. Abençoando também os clientes. E abençoando todos que estiverem em minha volta. Para que sejam contaminados com o Teu amor. Com a Tua paz. Com a Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Entrego nas Tuas mãos. Mais um dia. Seja um dia de glória e vitória. Na Tua presença. Para a mãe e glória. Teu santo nome. Amém. Meus irmãos. Eu quero deixar aí o meu carinho. A todos vocês que moram aqui em Catim. Cidade bonita. Cidade bonita. Cidade organizada. Aqui na saída para Castro Alves. E esse pôr do sol nessa manhã. Agora são 5 horas e 55 minutos. 30 quilômetros. 30 quilômetros daqui de Castro Alves. Então. Muito bonito. O mover de Deus na natureza. O mover de Deus nas nossas vidas. O mover de Deus em todas as áreas. Porque o Salmo 150 fala que aquilo que tem fôlego louva a Deus. Então as plantas também tem fôlego de vida. Porque se você matá-la. Ela para de respirar. Ela que produz o nosso oxigênio. Então. Se ela produz o nosso oxigênio. Automaticamente ela é viva. Ela tem vida. E é exatamente isso. Por isso que ela. Quando ela morre ela seca. E quando nós morremos. Nós somos sepultados. Ela também vira cinza. Vai queimar. Vai para a terra de novo. Vira cinza de novo. Então tudo tem um sentido aqui nessa terra. Tudo é dominado pelas mãos do Criador. Porque sendo assim. Está tudo debaixo da tua graça. Embaixo da tua glória. Nós somos totalmente dependentes de um Deus. Que criou os céus e a terra. Mas tem outras pessoas que creem. Que tem outros deuses. Que tem outro mover. Que tem outro espírito. Que tem outro mover. Que tem outros. Outros. Como que eu disse. Tem outros deuses que cuidam da vida dele. Eu não. Eu creio. Só que existe um. Aquilo que criou. Então. Este que está acreditando. Que existe outros deuses. Ele vai junto com ele. Porque ele está sob o domínio desse Deus. Que criou os céus e a terra. Exatamente isso. Ele criou os céus e a terra. E familiar. Então. Se é assim. Eu tenho que confiar nele. Viver por ele. Servir a ele. E estar com ele. E fazer a segunda vontade dele. Tá bom meus irmãos. Um abraço especial aí. Para todos vocês. Quero deixar um abraço especial aí. Para. Para o Valdeci. Lá de Guarapari. Ele é de Teocotona. Mas mora em Guarapari. A esposa dele vai fazer aniversário amanhã. Exatamente. Amanhã a esposa dele vai completar mais um aniversário. Dia nove. Né. Que Deus possa abençoar a vida dela. Que Deus possa abençoar toda a caminhada dela. Do Valdeci também. Toda a família. E que o Espírito Santo de Deus. Multiplica. Essas datas dela. Por muitos e muitos anos. Vão poder que é no nome de Jesus. Quero parabenizar ela aí. Antecipadamente. Pelo aniversário. Viu. Esposa do Valdeci. Que Deus abençoar. A Angélica é o nome dela. Me parece que é a Angélica. Tá. Eu esqueci o nome dela. Então por isso que eu não estou falando. Mas. Se não me falha a memória. É a Angélica. Ô dona Angélica. Um abraço especial. Que Deus abençoe. E que o Espírito Santo de Deus esteja na sua companhia. Hoje e sempre. Amém. Eu quero deixar também aí. Um abraço especial para o Betinho. Lá de Taubim. Betinho. Agora mesmo. Ele nos abre. Estava dando um bom dia. Um abraço. E meu Betinho. Você. Pelo pai. Sua amiga. Toda a sua galera aí. De Itaubim. Não é Itatim não. É Itaubim. Viu gente. Lá é Itaubim. Aqui é Itatim. É quase idêntico. Né. A gente. Às vezes até pronuncia errado. Se não prestar atenção. Né. Mas. Mas. O Deus está no controle de toda a situação. Né. O Deus está no controle de toda a situação. E também. Eu quero deixar um abraço especial para o Santo Figueiredo. Está lá no fundo da Bahia. Para a família. Deus abençoe a vida dele e toda a sua família. Deus abençoe também o Jair. O Jair. O Videodrone. Lá de Poço da Mata. A esposa dele. Excelentíssima pessoa. E quero deixar um meu abraço especial para ele. Para a esposa. E para o Carlos também. Carlos na estrada. O Carlos mora perto do Jair. O Jair. É vizinho dele lá. Um abraço especial para o Carlos. O Denis Cru. Né. Que é de Poço da Mata. Mas porém. Trabalha. Trabalha lá no Espírito Santo. Em Aracruz. Deus abençoe também. O Denis Cru. Tudo aí que me acompanha. Está sempre junto comigo aí. Damião de Rui de Ramos. Bom dia. Meu querido amigo. Irmão. Bom dia. Bom dia. Damião de Rui de Ramos. A Simônica e a esposa. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos. Que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. No nome de Jesus. Amém. Registrando aqui mais uma vez. Essa estradinha aqui. Eu não sei a classificação dela ainda. Que liga de Itatim a 101. Lá em. Lá em. Sapéçu. Lá em Sapéçu. Essa estradinha aqui. Liga da 116 aqui. E Itatim. Até Sapéçu na 101. Está bom? Essa estradinha aqui. Vamos ver a classificação dela. Eu não sei a classificação dela. Mas alguém aí vai saber. Alguém vai me informar aí. Se eu não conseguir achar a classificação dessa rodovia aqui. que é a BA. Não sei qual é a BA. Tá? E eu quero deixar um abraço especial para o Calu da Bahia. Um abraço. E o Calu. Deus abençoe você, meu irmão. Você não lembra de mim. Mas eu lembro de você. Abraço especial para você. O Edmã Jerônimo também. Um abraço especial para ele. Ele está meio sumido aí. Edmã Jerônimo. Deixa um alô aí, viu Edmã? E quero também deixar um abraço especial para o Elia Santos. O Elia Santos está sempre junto comigo aí. Nós estamos juntos. Porque juntos somos mais fortes. Em Cristo Jesus. Amém? Elia Santos, gente. Ele é de Linhares. Mas está sempre fazendo vídeos. Registrando, né? Atualizando a 101 até no Rio de Janeiro. A 116 de Governador Baladares. Manhã Sua ali. Até no Rio de Janeiro também. E ali vocês podem entrar no canal dele. Que vocês quiserem conhecer lá. A duplicação que eu não rodo lá. Depois que duplicou. Ainda não fui no Rio de Janeiro. Não fui para aquela região. Só rodo mais é para cá. Né? Então eu quero dizer para vocês. Se vocês quiserem saber as informações. De Governador Baladares até o Rio. Ou de Linhares até o Rio. Né? Vice-versa na 71. Entra no canal do Elia Santos. Vocês vão ficar bem informados. Tá bom? Eu quero deixar um abraço também para o Josa. Do Terapia lá em São Paulo. Gilmar Oliveira, né? Essa galera toda aí da Terapia. Laércio Coutinho. Alô você, Laércio. Meu querido irmão Laércio Coutinho. Esposa, né? E filho. Um abraço. Filho. Deus abençoe a cada um de vocês aí. E também eu tenho aí o Júlio César. Lá na Cidade Nova. Saindo você aí. Lá em Feira de Santana. Júlio César. Tua esposa. Um abraço especial para esse casal maravilhoso aí. E também o Márcio Guilherme, né? Lá na Cidade Nova também. Hum. Márcio Guilherme também. Um abraço especial para ele. Para a esposa. Para a família toda. E também o Regilu, gente. O Regilu, eles são daqui de Castro Alves. Eles são naturais daqui. Mas moram lá no bairro Tomba, né? Lá em Feira de Santana. Eu quero deixar um abraço especial para o Regilu. Deus abençoe vocês. Viu, meus irmãos? Tamo juntos aí, tá? Tamo juntos. Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Também? Um abraço especial aí. Hoje eu vou chegar lá em Castro Alves. Registrando aí o Castro Alves. Chegada de Castro Alves. Em homenagem a você, viu, Regilu? Regilu, viu? Deus abençoe vocês aí. Meu casal maravilhoso. Está sempre junto comigo também. É muito maravilhoso ter amizade de vocês, tá? E também tem o Sodaíldo, né? O Sodaíldo, ontem, nós estávamos conversando, sabe? Um abraço especial para ele, para a Dona Anissa. O Elcio Carreteira. Maria Clara, sua neta. O meu irmão Adaíldo. O Sodaíldo, ele estava lá em... Lá em... Nosso Deus. É indo para lá, Cajú, lá na 101, não. Teodoro Sampaio. Ele estava lá em Teodoro Sampaio ontem. Estava ou não está ainda? Ele estava chovendo demais. Ele está fazendo um serviço lá, né? Ô, meu amigo, bom trabalho para o senhor, tá? Que Deus abençoe você. E estamos juntos aí, viu? Estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Também? Um abraço especial aí para o Sodaíldo, a Dona Anissa, toda a família. Ele mora no bairro Tomba, mas está lá em... Está lá em Teodoro Sampaio fazendo um serviço lá, tá, gente? Que Deus abençoe a vinda dele. Bom trabalho, tá? E nós estamos juntos aí. E meu amigo Antônio Reis de Catu também. Lá em Catu, em Salvador. Região metropolitana de Salvador, né? Um abraço especial para o Antônio Reis, todos os seus funcionários, sua família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço especial também para o... Para o Rodrigo Nogueira, né? Do Rota do Nordeste, que mora lá em Laura de Prente. Um abraço. Para todos aí de Camaçari. Tem muita gente que me segue aí de Camaçari. Um abraço especial também. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. E o Balde Cadeza, né? Balde Cadeza, um abraço especial para o Balde Cadeza. Lideralto Cardoso de Salvador, Tatiana e o Walter de Salvador. Que Deus abençoe a cada um deles. Eles que estão sempre junto comigo aí, me acompanhando, né? E eu peço, por favor, viu gente? Não esqueça de deixar o like, tá? Não esqueça de deixar a sua curtida, por favor, tá? Nós precisamos dessa curtida sua. Não se esqueça de inscrever, por favor. E não se esqueça também de deixar o comentário. Pode deixar o comentário à vontade, tá bom? Porque aqui nós somos uma família que ouve a outra família, tá? Se o seu comentário vai ser bem ouvido, bem lido, bem entendido e respondido, né? Porque você pode ver que eu respondo todos. Às vezes passa dias, né? Às vezes o comentário some, né? No comentário, depois que ele aparece. De dias que ele aparece. Já acontece isso, viu? Aí, às vezes, quando eu vou abrir lá, aí aparece o comentário. Mas já tem dias. Mas, às vezes, eu respondi todos os outros. E o seu ficou, por quê? Porque o YouTube demorou nem mandar o comentário pra mim, tá bom? E assim eu quero continuar aí, deixando meu abraço especial também pro Carlos Danta, Luciene Danto, a Elisângela, né? O Everaldo, né? Que Deus abençoa cada um de vocês aí. E nós estamos aqui na caminhada, né? Segundo a vontade do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Buscar-me eis e me achareis. Buscar-me eis e me achareis quando orarem e me procurarem pelas madrugadas. Aquelas vigílias, né? Para vigílias, viu, gente? Então, eu quero... Eu tô sempre aí falando que nós temos que orar, buscar, interceder. Por quê, gente? É quatro e meia. Hoje, não é? Hoje eu comecei quatro e quinze. Quatro e quinze. Hoje eu tava já orando. Às vezes eu abro o celular, às vezes não abro. Às vezes dá vontade de mandar uma palavra aí. Eu mando, mas às vezes eu não abro. Às vezes eu deixo o celular pra abrir só, depois dá sete, oito. Porque a gente tem que controlar também, né, gente? Porque é muita coisa, né? Além do canal aí, além de vocês que me seguem. Que tem meu zap, que entra no zap, me dê um bom dia. Quer falar alguma coisa, né? Comunicar alguma coisa. Eu tenho as mensagens também da minha família. Eu tenho as mensagens da empresa. Que eles deixam, né? Às vezes quer que a gente faça alguma mudança. Alguma coisa, aí eles deixam a mensagem. A gente tem que abrir o zap. Pra olhar. Porque tudo hoje é zap. Tudo comunicado através do zap, né? Eu não sei o que seria se eles acabaram com o zap. É. Eu não sei como que vai ficar a sociedade sem o zap. E hoje é só o zap. Zap, zap, zap. É só o zap. Mensagem pra lá, mensagem pra cá. Áudio pra lá, áudio pra cá. E aí a gente tá entregue às mãos do zap. Agora, se acabar com o zap, aí vira uma bagunça. Eu já tenho que se consertar, até aparecer outro meio. E substitui o zap. Aí vai virar um rolo, tá? Então, eu creio que nós estamos à mercê dele, né? Mas nós não podemos. Nós temos que estar à mercê do nosso Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Toda honra, toda glória pra ele, por ele. E vamos buscar adorar o nosso Deus. Principalmente Jesus, filho unigênito de Deus. A quem já pisou, no santo, no santo, em outro lugar, não sabe viver. Aleluia, glória a Deus, lavado seu, pelo santo nome. Jesus, quando estava passando pela Mara da Galiléia, ele viu seus discípulos. Ali começou a escolha dos seus discípulos, né? A escolha dos seus discípulos. Chamou João, Tiago, Pedro, Marco, Felipe. E foi juntando todo mundo, né? Foi chamando, convidando. Convidando não. Intimando, né? Segue-me. Ele só falava assim, segue-me. E eles seguiam. Largava tudo que estava fazendo e seguia ele. Exatamente. Para que eles pudessem substituir e depois continuar a obra dele. Então, quando Jesus chamou os seus discípulos para ajudar eles na obra, para continuar a obra dele, ele estava dizendo pra nós também continuar as obras dos discípulos. E é a mesma obra de Deus. Jesus ensinou eles as obras, ensinou eles a pregar o Evangelho, e mostrou o poder que Deus tinha dado pra ele, que Deus tinha e tem dado pra ele, né? Porque Jesus continua sendo poderoso, ele continua sendo o Filho Unigênito de Deus. Então, ele ensinou todos, tudo aos discípulos, né? E aí, quando os discípulos morreram, foram mártires, né? Mártires, né? Mártires, né? Essa responsabilidade ficou pra nós. Por isso que ele deu essa ordem. Ir de por todo mundo. Ele falou, só os discípulos. Só quem não. Ir de por todo mundo. Ir pregar o Evangelho. E é isso que nós temos que fazer. Mateus 28, 19, né? Mas, além desse id, né? Que ele mandou a gente ir, por todo mundo pregar o Evangelho, nós temos também a garantia. Onde estiver um, dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, meus irmãos, Jesus, ele está no meio de nós. Ele está conosco. Ele está conosco. Através do Espírito Santo. Por quê? Porque ele, Jesus físico, né? Ele disse, eu vou para o Pai, mas não os fecharei óbvio. Nos enviaria um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo de Deus, que é a representação de Jesus Cristo hoje na face da Terra. Porque nós vivemos na época da lei, que é do Espírito. Na época do Filho, que é Jesus. E agora vivemos na época da graça, que é o Espírito Santo. Tá? É ele que nos ensina. É ele que nos mostra. É ele que nos guia o caminho. É ele que nos orienta. É ele que é o nosso Consolador. E é advogado. O que significa advogado? Tá? Ele é o nosso advogado. Então, sendo assim, Jesus plantou o seu ministério aqui na Terra, debaixo de muitas protestantes. Debaixo de muita pressão. Né? E conseguiu levar ele até a crucificação. Né? Mas a crucificação dele não foi em vão. A crucificação dele foi comigo e por você. Porque eu não tinha condição de subir naquela cruz. Você não tinha condição de subir naquela cruz. Ninguém tinha ressuscitado. E agora Jesus vai e sobe na cruz e mostra o poder dele que ele tem, que vem, que ele recebeu do Pai. Né? Ele recebeu esse poder do Pai e agora ele mostra esse poder. Eles matando ele, crucificando ele, mas ele ressuscitando no terceiro dia, porque ele já havia prometido que ia ressuscitar no terceiro dia. Ele ia ser morto. O poder do Pai e o 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 Pai Mas, porém, que ele ressuscitaria. E assim que ele ressuscitasse, um dia ele viria para buscar nós. Aqueles, nós quem? Aqueles que aceitaram a sua obra. Nós quem? Aquele que faz a obra dele, que obedece as suas palavras, que anda na tua santidade, buscando cada vez mais santificar. Né? Então, ele vai vir buscar esse povo. Ele prometeu e ele vai cumprir. Por isso que ele fala assim, olha... E aí você... Mateus 24, 31, né? E verás o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande clangô e glória. Grande poder, gente. Grande poder e glória. É... Porque Deus, ele deu esse poder para Jesus. Então, ele vai vir com grande poder e glória. E assim, ele vai juntar nos quatro cantos da terra. Nos quatro cantos do vento, fala, né? Nos quatro cantos da terra. Os seus, os seus escolhidos. Os seus que aceitaram a sua obra. Aqueles que andaram na tua luz. Andaram na tua santidade. Buscou a tua santidade. Praticou o evangelho verdadeiro. E assim, nós vamos estar para sempre com ele. Porque ele vai nos levar para morar na eternidade. Lavado e remito no sangue do poder. Que foi derramado na cruz do Calvário. Sendo assim, eu quero dizer para vocês que nós temos que ser firmes. Porque o vento vai vir. O vento vai tentar nos tirar da direção da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela é muito dura, muito pesada. O caminho é verdade e espioso. Que está lá em Mateus 7, 13, 14. Né? E poucos acertarão com ele. Mas o caminho largo e espaçoso que leva para a petição. Que leva para a morte. Este caminho, ele é largo e espaçoso. A bandeja completa. Então, muitos entrarão por ele. Exatamente isso que vai acontecer. Então, prefiro ficar no caminho apertado, sofrido. Como vocês veem aí, a minha vida é muito corrida. Graças a Deus, materialmente falando. E espiritualmente falando. Que eu preocupo com todos. Preocupo com muita gente. E ali eu estou orando. Estou intercedendo. Estou buscando. E isso aí me ajuda a buscar a santidade de Deus cada vez mais. Cada vez mais buscando aí a santidade do meu Deus. Então, por isso que eu peço que vocês procuram examinar a palavra de Deus. Procuram examinar a palavra de Deus. Procuram se santificar cada vez mais. Procuram se... Procuram se santificar cada vez mais. Procuram se... Buscar a santidade em Cristo das vezes. Tá? Porque assim vocês vão ter a representação de Cristo na face da terra. Quando ele voltar. Vocês vão receber a presença dele. E com ele vai subir. Por isso que lá em 1ª Tessalonicense, capítulo 4, 13, 18. Fala que para nós não ficarmos tristes com aqueles que dormem. Com aqueles que morrem, né? Os que morreram. Porque... Essa Terezinha aqui. Porque... Quando Jesus vier. Dando a ordem aos anjos, né? O Arcângel Miguel. Para trocar a tombreta. Ele vai juntar todos. Nos quatro ventos da terra. Nos quatro ventos da terra. Ele vai juntar todos. E levar com ele. Todos aqueles que serviram a ele. Todos aqueles que buscaram a tua santidade. Vai subir com Cristo Jesus. Né? Essa é a diferença. Tá bom, gente? E aí... Nós temos que ficar firmes. Porque o vento vem para tirar você da direção. Porque vai vir muita tempestade. Vai vir um que fala uma coisa. Outro que fala outra. Tentar colocar no seu coração, na sua mente. Que não é assim. Mas a palavra de Deus, ela não mente, tá? O resto tudo é... Pode mentir. Pode falhar com você. O homem pode falhar. Mas Deus não falha, tá? O homem não falha. O Deus não falha. Mas o homem pode falhar. Então eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Que ela é espiritual. Que ela é pura e verdadeira. Tá bom? Meus irmãos, aqui é Santa Teresinha, tá? A cidade de Santa Teresinha. Só atravessando aqui a cidade de Santa Teresinha. E logo depois vem Castro Alves, né? Logo depois. Exatamente. Santa Teresinha é o palco do momento. Esse caminhão tá indo na mesma direção, né? Nós saímos juntos lá de Tatinho, né? Ele cruzou a pista lá. E aí nós vamos seguindo aqui. Eu acho que ele tá subindo ou pra Cruz das Almas, né? Pra Centro de Alves, né? Ou também pra Castro Alves, né? Uma pracinha muito bonita aqui. Uma vez eu passei aqui, gente, a noite. Mas tinha festa aqui. Mas tava difícil pra passar aqui. Meu Deus do céu. Aí já tem um palanque aí, ó. É. Mas me parece que era a festa de São João, né? É São João, era isso mesmo. Aí São João enche as praças. Cidades todinhas aí, né? Exatamente. A pracinha de Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma cidadezinha pequenininha, viu gente? Lá de longe. Se vocês olharem no visual aí, no vídeo aí, quando a gente tava vindo lá embaixo, você pode ver que ela é uma cidadezinha pequenininha. Bem pequena. Se você tá organizadinha, tá vendo? Tá organizadinha, tá vendo? Castro Alves e a 101. Santo Antônio de Jesus. Mas, meus irmãos. Então, eu quero deixar pra vocês aí que... Vocês que estão aí me assistindo, me acompanhando, né? É muita gente que tá abandonando o YouTube, tá? Muita gente que tá saindo do YouTube. O Geraldinho, o Geraldinho, o Geraldinho saiu. O marinheiro. Dizeram que vai deixar o canal, o marinheiro. Mas, não vai fazer vídeo mais, né? Como ele tava fazendo as viagens. Mas, porém, ele não vai acabar com o canal. Mas, só que ele... Se ele passar muito tempo sem colocar... A gente vai descarregar aí os móveis. Passar muito tempo sem colocar vídeos, essas coisas. Sem movimentar o canal. O YouTube bloqueia ele, né? Cancela a inscrição dele. Então, tem que estar sempre colocando alguma coisa. Se não quiser que o vídeo... Se não quiser que o canal seja cancelado, né? Porque pra fazer uma inscrição no YouTube, gente, é enjoado, tá? Minha filha, nós, suou pra fazer, viu? É uma burocracia muito grande, né? Mas, tão certo. Tem que ser burocrático mesmo, né? Pra ficar uma coisa certa, né? Mas, porém... Se não colocar vídeo, ficar muito tempo sem colocar, perde o canal. Entendeu? Por isso que... Ele falou que não vai mais gravar. Então, é muita gente. Não sei por quê. Ontem teve um amigo aí que tava... Colocou pra mim na... Um comentário lá que ele tava com... Cinquenta e quatro mil e quatrocentos seguidores. Eu tava achando que tava só com quarenta e nove mil. Cinquenta e quatro mil. Pra alcançar um público desse, né, gente? Leva tempo, né? Leva tempo. Eu, meu canal aí, ó. Meu canal tá crescendo pouco, mas eu não tô preocupado em crescer. Não tô preocupado. Eu tô preocupado em passar as informações, né? Da atualização das estradas. É... Para o bem de vocês que vão viajar. A minha intenção é pregar o evangelho, tá? E eu vou arranjar um jeito aí. Deus... Eu tô orando a Deus. E Deus vai me dar uma saída de mestre. Para que eu possa... Para que eu possa... Usar esse canal para a obra dele, tá? Então, Deus abençoar. Vai dar certo. E nós vamos continuar juntos aí. Mesmo eu parando de trabalhar dia trinta, tá? Dia trinta vem esse meu aviso, né? Aí eu vou desligar da empresa. Mas eu vou ficar em casa, né? Ficar em casa. Trabalhando em casa. Nos aluguel de máquina. Aquelas coisas todas. Então, aí eu posso... Planejar, né? Um momento de gravação. Tudo direitinho. E Deus vai me dar uma saída. Com certeza eu já tô sentindo... Que eu vou ter uma saída aí. Para continuar aí. Orando por vocês. Levando a palavra da salvação, né? Porque a palavra de Deus é a única que salva. Que liberta. É a única que garante a nossa morada eterna espiritual. É a única, tá gente? A palavra de Deus é a única que garante a nossa morada eterna com Deus. Tá? Com a morada eterna espiritual. Porque ela é espírito, né? Ela é espírito. Ela fala do espírito. Ela indica o espírito. Ela envia o caminho. O caminho do espírito, né? Então, eu quero dizer para vocês que... Que eu não pretendo parar, não. Viu, gente? Não pretendo parar com o canal, não. Tá? Muitos aí estão preocupados, né? Ah, você vai parar com o canal. Não. Não pretendo parar, não. Viu? Deus abençoar que tá tudo certo. Eu vou continuar com o canal, tá? Olha, a gente tem uns buracos perigosos. Uns buracos perigosos aqui, tá? Aí. Eles arrumaram essa estrada aqui pouco tempo, né? Já tá tudo. Tá ficando esburacado de novo. Não é doido. Isso não é feito, né, gente? Aí. O asfalto tá descolando, né? Descolando. Então, eu quero... Olha aí, ó. É muito buraco. Não é pouco, né? Mas tá bom que eu tô registrando pra vocês aí, ó. Aí, ó. Vocês vão vendo, enxergando aí, ó. Tão vendo aí as panelas tudo cheio d'água, né? Então, vocês vão assistindo aí. Gente, parece que 30 quilômetros de... 30 quilômetros de Tatinha até Castro Alves. Mas parece que dá mais. Dá a impressão que é mais aqui. Na minha mente, calcular na... Pelo que a gente tá na estrada. Parece que é longe. Parece que é mais. Já tá uns 60 quilômetros. Uns 50, 60. A praga tá 30, né? Vão respeitar, né? E eu puxei no Google também ontem. Dá 35 total. Por causa das curvas, né? 35. Aí, o curvo, quantas curvas, quantas curvas, quantas curvas. Aí, linha reta dá 30. Entendeu? Linha reta. Quando o ar, né? Por exemplo, de avião, dá 30. 30 quilômetros. Mas aqui na Terra, fazendo curva pra lá, curva pra cá, dá 35. Olha só, por quanto que as curvas aumentam, né? A quilometragem. Exatamente. Eu quero deixar um abraço especial também para o Elias. O Elias, lá do Posto Brasil, né? O Elias trabalha no Posto Brasil, lá na minha cidade. Ele sempre me abastece lá. Sempre me atende com todo carinho, com toda alegria. Elias, um abraço, viu? Deus te abençoe, né, irmão? Eu quero também deixar um abraço especial para o José Pereira da Silva, lá de Brumado. É, lá de Brumado. Um abraço especial pra ele. Que Deus abençoe ele. O Antônio Elso, o Ezio da Silva também, né? De Caraguatatuba. Cara da Caraguatatuba, São Paulo. Um abraço especial pra ele também. O Edson de BH, né? Um abraço especial. O Fabrício. O Maurício, lá de Ribeirão das Neves. Que Deus abençoe todos vocês aí, viu? Também tem a Lidy Rodrigues. Um abraço. Que Deus abençoe você, viu, Lidy? O Ronaldo, de Manoel Venturino. Um abraço especial pra ele também. Que Deus abençoe, né? O Paulo Raimundo, de São Gabriel, na Bahia. Um abraço. O Maurício Francisco. Lá de Comercino. Mas mora em BH, tá, gente? Um abraço especial pra ele. Olha aí, gente. Olha as panelas. As panelas aí batendo, dá um choque. Parece que toma a direção da mão da gente lá. A Solange, também, de Manoel Venturino, né? Tem a Solange, também. Um abraço especial pra Solange. Mas mora em São Paulo. O Ailton e a Vânia. Ô, Ailton, um abraço, viu? Ailton e Vânia, lá do Terapia, na BR. Mora em São Paulo. Um abraço especial pra esse casal maravilhoso. Que tá sempre junto com a gente aí. O Rosivaldo Góia de Aracir, né? Também. Um abraço especial pra ele. A Laurecy Matos de Joaíma. Conceição Meirelles. Ela é esposa do nosso amigo aí, Nathanael. E Nathanael, a dona juvenita, a Jacinete, sua prima. A prima do Nathanael. Um abraço especial pra toda essa família aí. Que tá sempre junto comigo, né? O Zé Américo, gente. Ele é sergipano, mas mora lá no Rio. Um abraço especial pro Zé Américo, pro seu esposo, toda sua família aí, tá? O Aldo José de São Paulo. O Manuel Ferreira também. O Zé Raimundo de Araxá. Ô, Zé Raimundo, um abraço, viu? Sempre eu vejo o seu comentário lá no Calu, né? Tá sempre lá no Calu também. Um abraço especial pro Zé Raimundo. O Orlando, mas filho de Superlamino. Lá no Rio de Janeiro, um abraço especial pra ele. Meu amigo Antônio. Lá de... Do Rio de Janeiro, né? Meu amigo Antônio. Um abraço especial, meu irmão querido. Ele que tá passando por dias difíceis aí, mas Deus tá no controle, viu, meu irmão? Que a graça de Deus esteja contigo aí, viu? O Maurílio, o Zé Fildes, o João Matias. Ô, João Matias, um abraço, viu? Ele tá viajando pra cima aqui. Vai descer e amanhã. Um abraço especial aí. Que Deus abençoe ele também, João Matias. E toda a família, né? Toda a minha família aí, que faz parte deste canal. Um abraço especial, viu? A Maria Dias também, né? Maria Dias, um abraço especial pra ela. Ela que é paraíba, mas mora no Rio de Janeiro, né? Deus abençoe ela também. O Paulo Marcelo de Livramento. Um abraço especial pro Paulo Marcelo. Um abraço especial pro Dimundo. Pro Vavá, amigo do Dimundo, que é uma topazista. Deus abençoe vocês, viu, gente? Tamo junto aí, tá? Na companhia uns dos outros, né? O Manuel Dias Serqueira. Um abraço especial. Lá de São Bernardo do Campo. E a esposa dele, a banda, né? Um abraço especial pro esse casal aí, que tá sempre junto comigo também, viu? Ô, Manuel Serqueira, um abraço, viu? Deus abençoe você, meu irmão. Muita consideração com você, tá? Seu Zé Pedro também, né? Tá tua pé. Seu Zé Pedro, hein? E a Rosia Nilda dentro da tua esposa. Um abraço especial pra essa família maravilhosa. Tá sempre junto comigo. A Lídia, né? Um abraço também. O Ronaldo Alves de Guarulhos. Um abraço especial pro Ronaldo. O Givaldo Oliveira, do Rio de Janeiro. Givaldo faz parte de terapia aí. Um abraço especial pra ele. E o Zé Jair, o evangelista também. Um abraço. O Severino, lá de Sumaré, faz parte de terapia. Um abraço especial. Ele que é pernambucano, mas mora lá em São Paulo. Deus abençoe essa galera todinha. E o Messias, a tua esposa, a tua filhinha. O Rael, mais a Ana e aí o Tiaguinho. Ô, meu amigo. Um abraço aí, viu? Deus abençoe vocês. Francisco de Assis. Alô, você. Você, João Paulo, seu filho, sua esposa. Um abraço especial pra toda essa família maravilhosa. Que está sempre junto comigo, viu? Um abraço especial, viu? Um abraço especial pra todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. E nós estamos juntos, tá? Porque juntos somos mais fortes. Tem Cristo Jesus. Nós... Ai, buraco. Nós estamos chegando já em Castro Alves, viu, gente? Nós já estamos chegando em Castro Alves. Aí eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá? Finalizar esse vídeo. Pra ir deixando aí o meu abraço, o meu carinho especial para o Regilu. Eles são daqui, tá? Em homenagem a eles, né? Em homenagem a eles. E a todos vocês, né? Mas em homenagem a eles, porque eles... Eles são daqui de Castro Alves. Quero deixar o meu abraço, o meu carinho especial. Todos vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Então, fica aí o meu... A minha... Minha transmissão desse vídeo maravilhoso. Que vocês vão ver depois aí. Deixem seus comentários lá. Pode... E se inscrevam, viu, meus irmãos? Não se esqueçam de conferir a inscrição. E de deixar a sua curtida, tá? A sua curtida, gente. Pra dar mais força pro canal. Por quê? Porque o YouTube... Quanto mais você... Quanto mais vocês... Vocês deixaram, né? Curtam essas coisas. O YouTube vai valorizando mais o canal. É pra isso, tá? Então eu conto com vocês aí, tá bom? Conto com vocês. Pra que nós possamos estar sempre juntos. Fortalecido no Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Vamos deixar aí... Registrar aqui a chegada, né? A chegada de Castro Alves. Deixar... Deixar registrar aqui a chegada da cidade. E aí eu tenho que olhar o endereço também, né? Tenho que procurar o endereço. É... É... Avenida... Jão Duval... 71... 71... E eu não sei se essa aqui é a Jão Duval. Se for... Se for... Se for... Vim cedo, exatamente. Vim cedo, exatamente. Pra... Garantir o lugar, né? Marca a centro, né? Vamos ver. Tem que parar e perguntar, tá bom? Meus irmãos, aqui é Castro Alves, né? Aqui é Castro Alves. Vou fechar aqui a... Fechar aqui a gravação, né? E deixar aí o meu abraço, o meu carinho a todos vocês aqui de Castro Alves. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Vocês que são de Castro Alves aí, quando visualizar esses vídeos aí, deixa aí. Se inscreva no meu canal aí, deixa aí, tá? O... Deixa aí o comentário de vocês, tá bom? Um abraço especial, porque hoje foi a primeira oportunidade que eu tive de... De assim, poder... Poder... Poder registrar aqui, né? Então... Eu vou deixar aí o meu carinho, aí tá aí a praça, né? Aqui é o centro, a rodoviária de Castro Alves. Então, um abraço especial com essa visão bonita aí, que a gente tá vendo aí, né? De... Da cidade de Castro Alves, tá bom? Um abraço, fica com Deus. A todos vocês, e que a graça de Deus esteja com cada um, em nome de Jesus, amém.